Música 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 Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa feito com toda dedicação e carinho pra você meu amigo Pra você minha amiga, homem do campo, homens, pessoas da cidade Pessoas que estão envolvidas com a cultura gaúcha Hoje um programa flor de especial porque trago amigos do peito aqui junto comigo hoje Tenho aqui pessoas da minha maior estima Pessoas que me acompanham numa jornada de trabalho que a gente tem com a música Pessoas, amigos do grupo Quinto Marancial Irmãos que eu tenho de almo e de música que estão comigo hoje Um deles é esse meu amigaço aqui que eu quero que ele me dê um oi aqui Como é que tá, Gabrielzinho? Tudo tranquilo, né, Marcos? Como é que tá essa tua nova jornada aí no Quinto Marancial? Tu tá gostando, não? Gostando demais Nossa, gurizada é parceria e tudo é bom, né? Coisa boa, tia Aqui do meu lado já gravou um programa com a gente, um outro irmão que eu tenho Mindu Anderson Soares Como é que tá, meu véio? Tudo tranquilo, Marcos Beleza? Abração a todos aí Obrigado pelo convite Quanto tempo de Quinto? Acho que uns 15 anos mais ou menos E aqui do meu lado direito Também Outro irmão que eu tenho, o Dariel Lopes Como é que tá, meu querido? Tudo bem, graças a Deus Convidando o pessoal pra mais tarde um baileco lá na Costa Lagoa Isso aí Daqui a pouco vamos falar mais sobre esse baileco Mas o pessoal quer ouvir uma musiquinha? Pode ser? E eu digo pra vocês o seguinte, ó E é com muita honra que a gente apresenta então Esse trabalho do Jair Lambari Fernandes Pra minha amada Que vai tá no meu próximo disco Junto com meu filho Juan Pedro Vigolo E o Grupo Quinto Marancial Vamos fazer pra vocês aí Grande abraço Trago a cabresto uma moura Irmã do mouro que encilho Um tozo de cogotilho Na colão nó de vassoura E no balanço do tranco Firma o compasso Torena No tilintar de chilenas Sonorizando a mirada Sei que no rancho da estrada Tem uma flor na cancela Levo esta moura pra ela Regalo pra minha amada Eu vi nos olhos da linda Quando firmei a mirada Um dia deixo a estrada Pra ter sossego e carinho Ergo um ranço fronteiro Lá no rincão do morais Quem pudera querer mais Ter desta flor um piazinho Quem é de campo e estrada E tem um sonho moreno Que repisou de sereno Os olhos da minha amada E há muito que esta flor Povoou sonhos mais ternos De sermos um nos invernos Na plenitude do amor Eu peço ao nosso senhor Que me conceda esta graça Que esta morena me faça O mais feliz dos domadores Eu vi nos olhos da linda Quando firmei a mirada Um dia deixo a estrada Pra ter sossego e carinho Ergo um ranço fronteiro Lá no rincão do morais Quem pudera querer mais Ter desta flor um piazinho Bueno moçada Até o próximo programa Se Deus quiser Um baita abraço Fiquem com Deus Um baita abraço